Eu quero assistir a gozação. Eu vou assistir. Eu vou assistir também. Não, então eu não vou. Vamos. Vamos logo limpar os pratos. Peraí, deixa eu assistir essa humilhação. Vem todo mundo, gente. Vem todo mundo. Vamos dar uma tabuleira branca. Quero que essa humilhação aconteceu. E ela também. Duas, duas. Para, para, para. Para, para. É. Oxe, vai. O que foi? Por influência das amigas do... Amigas, vírgula. Calma, calma. O B.O. é meu e eu assumo o B.O. Eu falei para ele não fazer isso. Calma, eu assumo o B.O. O B.O. é meu. O B.O. é meu. Eu falei para filmar. Calma, deixa eu ir comigo. Ele está pensando ainda. Calma. Calma, calma. Eu sabia também, gente. Lembre disso. Vai logo. Eu estou com o microfone. Eu estou com o microfone. Gente, eu estou com o microfone. Mas eu falei para ele não fazer isso. O que você está pensando? Não sei. Eu estou pensando um monte de coisa. Ninguém fala nada ainda, gente. Você não tocou na minha roupa não. Não fale nada. Que bom. Ninguém fala nada. Eu falei. Você não tocou na minha roupa não. Ninguém fala nada. Calma, não. Não, não. Era só a panela. Se saiu disso, as consequências não viram. Eu não estou acreditando que isso está acontecendo. Mas vamos lá. A gente vai fazer o que você quiser, Sal. Se você agiu, você vai receber. Igual você fez de manhã. Porque você o ataque, a gente é a defesa. Eu fui fazer defesa. Não, defesa de quê? Eu fui defesa hoje. Você atacou de outra forma. Você que começou. Vai direto ao ponto. Vai direto ao ponto. Vai. Calma, parece que eu pensava que não faz nada. Lembrando que ele é o ataque, a gente é a defesa. E aí? Vira de costas todo mundo aqui. Ele é o ataque. Eu quero ver a cara. Não, eu quero perguntar antes. E aí? Vira de costas todo mundo aqui. Você não já decidiu? Vira de costas todo mundo aqui. Eu tô aqui protegendo os meus soldados. Tá bom, põe aí, põe aí, põe aí, põe aí. Tô protegendo os meus soldados. Nem vai render mais se continuar. Não, com essa aqui. Vai. Você continua amando. Amor, se continuar não render a notícia velha, faz outra. Esse lance de amiga, 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 coia. Vamos lá. Por que blogria? Eu não quero ser a chata, mas... Vai, Rico. Vai inventar uma confusão, essa diária não rende mais. Não. Vai, Rico. Como é que é? Essa já não rende mais. Rende sim, Rende sim, Solange. Calma, Solange. Para, Solange. Calma, Solange. É dormir, pai. Essa já vai começar a dormir. Eu quero levantar uma trégua, eu quero... Trégua. Eu não concordo com isso. Dormir, eu quero pedir desculpa. Aê, que lindo! Calma. Calma. Eu quero dormir, eu quero pedir desculpa, e aí? Mas desculpa pelo quê? Pelo que eu bati a panela. Então você tá errado. Não, não é que eu tô errado. Eu bati a panela e vocês bateram também, gata. Depois que você começou. Mas eu não botei no ouvido como vocês botaram no meio. E aí? Não tem pecadinho, nem pecadão. Então pronto. Então não tem nem erro, nem erro. Os dois fez... Então você tá pedindo desculpa. Toda ação tem uma... Desculpa, e aí? Tá pedindo de coração. Eu quero dormir, o meu olho tá aqui já fechando. Mas a gente tá super acordado. Sabe, eu dei opção, posso falar pra ele trocar? Pra ele trocar, pra ele... Eu não quero dois anos, eu não quero dois anos. Eu vou ver ali, dá duas, dá uma lata de emprestado e troca por horas. E aí? Vai, me botou a bandeira branca ou não? Negociar. Calma. Calma. Eu quero dormir. Calma, você já aguentou tanto. Você vai ter três... Voltando e tá aqui. Vou ver que eu tô com a régua de vocês. Nossa. Essa que eu tô morrendo e só... Eu sou da guerra que dá o sono. Só pela panela? Oxe, lógico. Pelas suas palavras, não. Ah, e vocês, doem uma chuta ou não? Não. Aí tu quer falar... Não, não. Não, não. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Quer botar em pauta aí essa discussão? Vamos lá, só... Você tá pedindo desculpa sobre a batida de panela que você incomodou a gente hoje. E vocês fizeram a mesma coisa. Não, a gente só... A mesma coisa que vocês fizeram. Não, a gente só... A gente se defendeu. E aí, minha gente? O que vocês querem fazer? O quê? A gente vai conversar. Você não conversou com o seu grupo? Vai lá, eu faço parte aqui, né, Rico? Tu sabe, né? Ah, Camila, lembro que a gente já passou há dois meses atrás. Eu tô sem sono. Vocês estão... Eu tô sem sono, olho todo vermelho. Tô não, tô bem, tô ótima. E aí? É trégua? Dinho, Dinho. Eu deixaria ainda mais. Eu também. Eu deixaria o quê? Até amanhã. Eu não liberaria. Eu liberaria. Eu não volto. E você? Você quer o quê? Não. Se eu volto é o quê? Eu por mim, qualquer coisa. Eu vou ficar com ele e fica até amanhã. Eu libero o filho. Eu não libero. Não libero. E você? Eu não libero. Por você o quê? Eu fico de boa também. De maneira branca? Tu acha que ele vai... Vocês sabem que ele foi... Parece que ele ia tacar de novo. É, parece que ele ia tacar de novo. A gente falou de novo. Ele pediu... É? Então tá. Aceito. Peraí. Vai. Em... Mais ou menos unanimidade. Não foi unanimidade. Não foi. Você não votou, né? Mas... Não. Tá vendo? Não foi ela que disse não? Não sabemos. Não podemos falar de segredos da equipe. Mas... Gostaríamos de ouvir mais uma vez apenas nós aqui que participamos. É, só a gente. Oxe, eu voltei na frente de todo mundo. Não, mas é só a gente. Só que participou. Agora você pode... Só mais uma vez. Desculpa pelo batido de panela. Pronto. Trégua dada. Vai. Paz. É. Eu vou dormir. Bandeira branca. Eu falei que ele não ia aguentar. Mas se ele atacar, a gente vai atacar.